Qual é a sua opinião sobre a comunidade LGBT? Eu não tenho nada a contra, pelo contrário, eu respeito Até porque eu tenho amigos também que são LGBT E pessoas da minha família que também são LGBT Então eu não apoio aquelas pessoas que criticam Pelo contrário, eu só quero respeito Só isso Cara, eu não sei se eu realmente apoio Porque eu tenho gente no meu convívio aqui, né? Só na comunidade Mas eu respeito, eu tenho total respeito Eu não tenho nada a contra E também, se a pessoa quiser namorar a gente do mesmo sexo que ela Independente, eu não tenho que tomar conta da vida de ninguém E nem da minha E é só isso Ah, eu super apoio Tipo, não tenho nada a contra Até porque eu tenho vários amigos que é gay Ou lésbica, então Por mim, tá tudo super de boa Segundo o levantamento, foram 431 vítimas de crime de ódio Por causa da orientação sexual Em média, 39 pessoas sofreram homofobia por mês O dossiê aponta que a violência moral corresponde a metade dos ataques contra a comunidade gay no Rio Cerca de 22% das vítimas sofreram algum tipo de agressão física E 20% foram alvo de violência psicológica Eu acho interessante fazer um filme Mas eu não concordo que seja sobre esse assunto Porque por questões de não apoiar, mas respeito, não tem nada a contra Por que você não apoia? Eu não apoio por uma questão de religiosidade Por uma questão política E por uma questão de opinião própria Eu acho que o homem tem que ficar com a mulher E a mulher tem que ficar com o homem e nada mais O que foge do padrão disso, eu acho que é errado Boa tarde É que o mural da LGBT caiu A gente tá precisando dar fita pra colar ele Obrigada Uma nova revelação Você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido Uma nova humanização, a nova geração Passando de mono pra estéreo Eu acho legal uma forma de tipo assim Descontar os homofóbicos, sabe? Porque tem muito homofóbico aqui da escola Da maior é a minha sala, é cheia de homofóbico, claro A maioria é viado, mas é cheia de homofóbico, claro Eu acho uma forma de dar um passo Pra as pessoas começarem a respeitar mais As pessoas que são dessa comunidade Porque elas merecem respeito Mesmo que as outras pessoas, tipo, não apoiem Mas elas merecem respeito acima de tudo Então eu acho um grande passo Pra elas começarem a respeitar E um grande passo pras pessoas Que também são dessa comunidade Você apoia? Bom, eu não apoio Por motivos religiosos Mas eu respeito muito Por tanto que eu tenho familiares, amigos Da comunidade LGBT E não tenho problema nenhum Nem nada contra Sou super amigo dele Gosto muito Só que eu não apoio Você apoia ou não apoia? Não apoio Mas não tenho nada contra Mas por que você não apoia? Porque mulher tem que ficar com homem Não homem fica com homem Não homem fica com homem Nem mulher com mulher O que você acha sobre o nosso projeto De fazer um filme sobre os LGBTs? Eu acho uma boa Pra que é LGBT e pra que é concorda Eu não concordo Porque... Realiosidade Realiosidade E também Eu acho que... Não sei, não bate Não sei E também por causa que Tipo assim Eu acho que o certo é homem Ter ficar com mulher Não mulher com mulher É homem com homem E é isso Olha Eu acho a comunidade LGBT Muito da hora Eu tenho certa admiração E respeito por eles Por causa da questão do passado Que eles eram muito oprimidos Pela sociedade Sobre esse tipo de assunto Homem com homem Mulher com mulher E vice-versa Então Eu acho muito da hora Isso Deles Quererem lutar Pelos próprios direitos Não é muita gente Que tem Essa 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 Meio que Como eu posso dizer Essa Segurança De querer fazer isso E tem muita gente também Que quer até o fim Lutar até o final Pelos direitos Eu acho isso muito da hora Porque eles não estão Representando eles mesmos Eles tipo assim Uma pessoa única Não Ele tá lá batalhando Por toda a comunidade Isso é uma parada Que eu acho muito da hora Que mesmo sendo uma só Ela já tá representando Todos eles E isso eu acho Muito, muito bacana mesmo E eu tenho uma certa Admiração por isso E Eu espero que eles Consigam Ser aceitos Pela sociedade No final de tudo Como é no alto clero Como é em Brasília Bota o dedo na ferida Antes de querer Que a humanidade mude Que tal mudar um pouco Nosso próprio ponto de vista Uma nova visão Uma nova visão Uma nova visão Uma nova visão O microfone Meu megafone Passando de mono Pra esteril A sua compreensão Uma nova visão Uma nova visão Uma nova visão Uma nova visão Um microfone Um microfone Valida e morta Não tem jeito Eu tô dizendo É preciso quebrar As regras daqui Segre as regras de lá Com confiança Sangue frio Sem se apavorar Cada um no seu tempo Cada qual no seu caminho Estrada separada Seguindo pro mesmo objetivo Uma nova visão Uma nova visão Uma nova visão Obrigado.